E a primeira pergunta que eu vou fazer é o seguinte, eu tenho um filho, tem 18 anos e quer fazer intercâmbio. E o que eu faço? Qual que é o caminho? Qual que é o procedimento? Vamos lá. Cara, eu diria que tem algumas opções de você conseguir uma oportunidade de ir para fora. Mas eu vou te resumir da seguinte forma, Vinícius. Hoje o que um treinador lá quer? Ele quer um bom atleta, certo? Hoje existem algumas empresas que fazem intermediação do processo. Tem parcerias com universidades, com escolas, etc. Mas é a mesma situação do teu caso, que você também trabalha com empresários de futebol. Você precisa ter bons atletas na tua mão. Você não vai conseguir encaixar um atleta ruim em um grande clube, uma boa oportunidade para ele. Os clubes querem isso, eles querem atletas, não querem bons intermediadores. E lá é a mesma situação. Então o que o atleta precisa ter, precisa ser? Ele precisa ter um bom material, que apresente ele como um bom atleta. Para ir para lá é fundamental. A imensa maioria dos atletas que conseguem oportunidade lá, eles conseguem por meio do vídeo de highlights. É a cultura também do treinador americano. Eles trabalham muito com isso, certo? O menino, digamos, chamando a atenção de um treinador, ele vai receber uma proposta. O treinador vai dizer para ele, exemplo, a minha universidade custa 45 mil dólares ano. Eu consigo te trazer para cá pagando 8 mil dólares ano. Vou te dar lá, 37 mil dólares de bolsa. E daí o menino tem que cumprir pré-requisitos acadêmicos. Normalmente é o inglês, ele tem que fazer uma prova de inglês para ir para lá, que é o TOEFL ou o Duolingo. Algumas universidades vão proporcionar você isso sem a prova, mas é um esquema um pouco diferente. E você tem que ter boas notas, isso é fundamental também. Você tem que ter boas notas de ensino médio, se você já começou uma universidade tem que ter boas notas também ali. Então, com esses pré-requisitos cumpridos, você tem chance de seguir com o aceite dessa proposta que vem desse treinador. Então, cara, os caminhos eu diria que são esses, sabe? Você tem que ter um bom material, você tem que ter o inglês, isso é um baita diferencial, te abre muita porta. E óbvio que tem que ter alguém ali que te conduza dentro desse caminho. Esse é muito o nosso trabalho hoje, como academia, a gente prepara os meninos para que eles tenham bom material em vídeo. A gente dá aula de inglês, a gente faz toda assessoria, aula sobre Estados Unidos, para eles aprenderem tudo sobre esse universo. Mas muitas vezes o menino não tendo essa preparação, ele talvez já tendo um bom vídeo, ele pode pegar o caminho de pegar uma empresa de intercâmbio, por exemplo, e conseguir que essa empresa abra essa porta para ele. A gente faz isso também, mas hoje o nosso foco maior é preparação. A gente consegue ter meninos mais bem preparados que, consequentemente, vão ter melhores oportunidades lá. A gente faz isso também, mas hoje o nosso foco maior é preparado.